Como eu falei pra vocês, mais um domingo e agora eu tô aqui contando o porquê que a gente se mudou pra Portugal, saiu do Brasil, largou tudo, chutou o balde e veio tentar uma nova vida. Alguns fatores ajudaram. É, ó, os vídeos de viagem não vão acabar, hein? As terças-feiras continuam os vídeos de viagem das nossas aventuras, do projeto Era Uma Vez, Um País por Mês, que também foi culpa da gente ter vindo pra cá. E agora os domingos tem esses vídeos aqui, contando um pouquinho da nossa história na Europa. Eu vou contar pra vocês como é o mercado, como são as escolas, a educação realmente é boa, será? E os hospitais. Mas calma, primeiro vamos começar pelo começo. A gente resolveu vir pra cá, porque o pequenininho ia fazer três anos e daqui a pouco ele ia entrar na idade escolar. Então a hora de arriscar seria agora, porque a gente não queria também, além da quebra do convívio com a família, ele já tá enraizado na escola e tem que partir, né? Ter começado uma alfabetização e tal. Então a gente pensou, pensou, pensou. Eu tenho cidadania portuguesa, o pequenininho já é português também. E o Igor poderia vir, porque é casado e pai de português. Então a gente resolveu arriscar. O Brasil tá em crise. A segurança não tá lá, essas coisas. A saúde, a educação, tudo meio esquisito. E aí a gente quis vir. A gente simplesmente, eu larguei meu emprego. Ele já não tava feliz, não tava conseguindo emprego na área dele, o Igor. E aí a gente falou, vamos? Vamos arriscar? E aí a gente veio. A gente veio com a ideia de fazer pelo menos um país por mês. Dar um gás no blog, no YouTube. Produzir um monte de conteúdo pra vocês. E ver o que que ia dar. Agora a gente tá aqui, tentando uma nova vida. Vendo o que ia dar, vendo que nem tudo que falam é do jeito que é. Pro lado bom e pro lado ruim. E aí a gente quer passar pra vocês. Não é fácil vir pra cá, sozinho, sem a família. A saudade bate muito. E algumas coisas são muito importantes na pré-vinda. Antes da gente vir, a gente teve que tomar todas as precauções. A gente sabia que tinha que ter uma reserva ou algum dinheiro. Ou pelo menos não sair endividado do Brasil. Pra poder voltar, né? Caso desse alguma coisa errada. A gente deixou as portas no Brasil abertas. Pra poder voltar. Caso a gente visse que não ia funcionar. Ou seja, não saiam. Não larguem tudo na loucura e vão embora. Vejam se vocês realmente podem trabalhar no país que vocês estão querendo ir. A gente procurou uma despachante na época. Pra legalizar toda a minha cidadania e a cidadania do Emmanuel. Pra ficar mais fácil quando a gente chegasse. E isso fez diferença. Porque quando a gente chega aqui em Portugal. Se você é cidadão, as portas se abrem. Se você não é. Não é tão fácil assim, não. Ou pelo menos tem o direito de trabalhar, né? Então, a gente resolveu toda a pré-vinda. A gente quis chegar aqui tudo certinho. Pra poder tentar uma vida nova. Mesmo que a gente vá viajar e não pense em ficar só em Portugal. A gente queria estar preparado para a Europa como um todo. A gente resolveu vir pra Portugal por conta da cidadania. E por conta da língua. Pro choque da cultura não ser tão grande. Minha família é toda portuguesa. Então, a cultura já está enraizada em mim. O que é mais fácil. O Igor está sentindo um pouquinho mais de dificuldade. Até na língua. A minha bisavó falava muito comigo com sotaque português. Então, eu entendo muito mais fácil que ele. Ele já não entende tanto. Então, ter esses cuidados é muito bom. Você estudar o país que você está indo. A cidade que você está indo. E a gente fez isso tudo. E acabou vindo. E agora a gente está procurando uma nova vida. E uma nova história. Pra contar pra vocês. E pra nossos filhos. E pra família também. Tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Se inscreve no canal. Todo domingo tem novidades da Europa. Até o próximo domingo. E deixa um like.